Enquanto tu não seguir um método, tu vai estar perdido, em dúvida, sempre refém, escravo de notícias, lendo aqui e ali, meu Deus, o que eu faço agora? O Vinicius disse que não investiria nas ações da Magazine Luiza, tem um outro cara que está investindo, meu Deus, sabe, ação da Oi é para investir ou não? Ah, está subindo, tá bom, mas vale para investir? Eu não coloco centavo lá, mas está subindo. Pois é, se tu não tem um método, tu fica em chope. Se tu tem um método, tu sabe que oportunidades vão passar. A todo momento da tua vida, oportunidades passam. E tu não pega, tu não agarra. Com as ações é assim mesmo, tem coisa que tu não vai conseguir pegar, entende? Só que tu tem que estar concentrado para tu capturar oportunidades dentro do que aquele método vai te indicar. E aí tu fica tranquilo. Só que enquanto tu não segue um método, não importa qual for, tu sempre vai ter a sensação de estar perdido, em dúvida. Sempre preocupado, caçando notícia para diminuir a tua atenção, para fazer com que tu sinta uma falsa sensação de segurança. Porque tu não tem segurança nenhuma acompanhando notícia. Só tem uma falsa sensação. Porque lendo notícia, tu acha que tu sabe o porquê que as coisas estão acontecendo. Quando na verdade, tu está só lendo opiniões de outras pessoas. E aí E aí